Oi, aqui é o Marcos Tito. Estou aqui com Lúcio Figueiredo, chefe renomado aqui de Fortaleza, proprietário também do Vanillow, uma das casas gastronômicas mais maravilhosas e também premiadas do Nordeste. Lúcio, me fala, como é que foi o teu início aqui em Fortaleza? Como é que foi a tua chegada em Fortaleza? Como é que foi no princípio, lá atrás? É, o princípio não foi muito animador. Eu cheguei aqui, mineiro, chegado aqui em Fortaleza, desconhecido, sem nenhum tipo de padrinho aqui que pudesse me apresentar ao mercado, e um mineiro que veio aqui no Ceará mexer com pescado. Então, quer dizer, o mineiro não tem, assim, nenhuma tradição nessa área. Então, o começo aqui foi muito difícil, a gente começou uma casa com capital bem reduzido, abrimos o restaurante devendo muito no mercado, a casa foi construída toda com material de reciclagem, material de demolição e tal. Mas essas coisas, assim, que no início, acabaram gerando uma expectativa muito grande para o futuro. Eu tinha um objetivo, assim, muito grande com essa casa, um sonho muito grande em realizar esse projeto. Eu que venho do mercado financeiro, economista, morei em São Paulo 20 anos trabalhando nessa área, e isso aqui era uma grande expectativa de vida para mim no futuro. Mas, no início, não deu nada certo. Ainda tive um grande problema, que foi uma separação da minha ex-esposa. Acabei deixando para trás a esposa, os filhos, e acabou, assim, eu começando aqui sozinho, sem muito capital, sem apoio familiar. Então, as coisas foram muito difíceis. Mas a gente, focado no futuro, focado em fazer um bom trabalho, uma boa gastronomia, hoje a gente se tornou aí um ícone na gastronomia cearense, um dos restaurantes mais renomados no Nordeste em termos de frutos do mar. E reconhecido hoje em São Paulo, até no exterior, né? A gente tem aí um feedback muito positivo aí do mercado, né? Em cima do trabalho que a gente faz. E essa aí que é a nossa história aí, o começo de tudo. É, Lúcio, no início, inclusive, até antes disso, de você dar início a esse projeto aqui, que é o Vanilou, que você vem construindo história com a tua qualidade, com a tua força de vontade. Houve também o início em que você trabalhou em outros locais, aqui mesmo, no Ceará, em que você cozinhava para outras pessoas, que era realmente... Você tinha necessidade de fazer aquilo, né? É, exatamente. Quando eu comecei aqui, eu não tinha o capital todo para terminar a obra, né? Acabei morando de favor na casa de alguns amigos e lá eu cozinhava para eles, fazia... Era festa de aniversário, a gente entrava na cozinha, preparava um banquete, o pessoal convidava os amigos. Então, quer dizer, foi assim, uma coisa assim, bem no anonimato mesmo, né? Hoje já é diferente, hoje a gente tem um programa de televisão que fazem questão de vir aqui no restaurante, fazer entrevista, pegar receitas, jornalistas da área gastronômica, né? A gente tem aí uma afinidade muito grande aí com os empresários da cidade, com os chefes, tanto dos regionais como internacionais, como de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Brasília, que sempre estão fazendo um intercâmbio aqui com a gente, né? Para entender um pouco mais do que se trata do fruto do mar, dessa coisa do peixe fresco, essa coisa da gastronomia de pescados, que é um negócio, assim, muito complicado de trabalhar. O Brasil não é um país que tem a cultura do peixe fresco, né? A cultura do brasileiro é congelar tudo, né? Congelar a carne, congelar o peixe e tal. Então, a gente vem fazendo um trabalho de conscientização, né? E para as pessoas entenderem como funciona esse mercado de frutos do mar. E tudo isso de um sonho lá atrás que parecia, talvez, ser impossível, dentro de você muito real. Exatamente. Eu tinha um sonho grande, mas as coisas aconteceram muito além disso, né? A gente foi muito além do que a gente tinha de expectativa. Mas é porque a determinação era tão grande, né? De poder vencer, de poder alcançar o sucesso, poder alcançar o reconhecimento. Então, e as dificuldades também, né? Porque, na verdade, quando você passa por um processo de separação familiar, isso aí é um peso muito grande na vida de uma pessoa. E aí, existem os fatores de falta de capital, né? Falta do conhecimento, né? A gente montou um negócio novo, um lugar novo. Então, essas barreiras, elas foram sendo vencidas a cada dia, né? A cada dia, a gente foi construindo essa casa, construindo um relacionamento com os clientes, com todas as dificuldades e tal. Mas a gente tinha um feedback, né? Do sabor, da textura. Então, foi muito importante esse amadurecimento gradativamente para a gente chegar onde a gente chegou até hoje. Qual foi o momento da virada? O momento da virada... Na tua vida. Foi quando a gente chegou em Fortaleza, né? E abrimos essa casa, né? Com todos esses problemas. E depois de dois anos, a gente conseguiu o reconhecimento, né? Da sociedade. Nós ganhamos o prêmio de melhor restaurante de Fortaleza pela revista Veja. E isso aí foi o momento da virada, né? Foi o momento que a gente reconheceu, que a gente recebeu o reconhecimento da sociedade. Dois anos depois da abertura. Dois anos. Então, a gente sofreu bastante. Às vezes, as pessoas, às vezes, desistem do sonho porque tem a dificuldade. Às vezes, você cai, se levanta e tal. Mas, se você persistir, uma hora você vai alcançar, entendeu? Se você tem um sonho, se você tem um objetivo e você não sair dessa linha, né? Não se desvirtuar. Não desviar o primeiro tombo, né? Exatamente. Isso que é importante. E esses tombos, essas caídas, elas vão construindo uma base. Você vai aprendendo com aquilo, né? E você vai transformando aquele momento de derrota em vitória. Sensacional. E se você, no outro dia, você acorda e fala, eu vou vencer. Esse erro aqui eu não cometo mais, entendeu? Então, é uma superação. Aí você vai construindo a tua casa. Lúcio, me fala uma coisa. Para todas as pessoas que estão te ouvindo agora, você que é uma pessoa referência, é uma pessoa que você superou, uma pessoa que vem construindo uma belíssima história, pautada também, não só por um sucesso inicial, mas por uma história que você honrou, respeitou, viveu e te trouxe aqui onde você está e você vai muito mais longe ainda. Qual é a frase, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Você acha que, a partir disso que você vai dizer, você pode ajudar essas pessoas, essas pessoas que estão te ouvindo agora, que estão te vendo? Olha, na verdade, essa frase é uma pequena frase que, às vezes, a gente fala e, às vezes, as pessoas não dão muito valor, mas o que foi crucial nisso aí, né? E é uma coisa que começou lá atrás, né? Esse negócio não começou quando eu cheguei aqui, começou há 12 anos atrás, antes de eu chegar aqui, né? Que era uma coisa que eu tinha em mente e que demorou 12 anos para a gente começar a fazer, depois de dois anos, entre trancos e barrancos, que eu consegui chegar ao sucesso. Então, nunca desista do seu sonho. Se você tem um sonho e você coloca metas para você chegar a esse sonho e você vai conquistando esses espaços, você pode ir para frente, você pode ir para trás, aí você começa tudo de novo, você vai começar de uma maneira diferente. Mas o importante não é só vencer. A derrota faz parte dessa vitória, entendeu? Então, a pessoa que tem um sonho, um grande sonho, que tem um objetivo na vida, nunca desista, porque uma hora você vai alcançar. Parabéns, obrigado. Obrigado, hein, meu irmão. Sucesso para você. Obrigado, hein. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.